Bom dia pessoal, quando o 4 Rodas descobriu esquemas recomprando o próprio carro usado. Um dos mais assuntos mais sérios que abordei em meu tempo de repórter na 4 Rodas resultou em uma das reportagens mais engraçadas que já fiz. Saiu na edição nos anos 70, publicado em janeiro de 1983. A pauta era séria porque mostrava a prática desonesta de alguns comerciantes de carro usados, entre elas uma bastante fundida que era a alteração de quilometragem registrada no cronômetro, quer dizer, no odômetro, mas que se tornava cômico em razão das situações vividas durante a apuração. Como a mim e ao saudoso Neremias Vassão, competente com a saudade de segredo das fábricas, a tarefa de investigar o que acontecia quando um particular queria vender seu carro nas lojas de usados e outro tentava comprar esse mesmo carro ou um modelo semelhante horas depois. O carro usado por nós foi um Ford Del Rey 4 Rodas 1932, verde metálico, que havia sido usado no teste de longa duração, que na época durava 30 mil quilômetros e estava com pouco mais de 41 mil quilômetros. Minha missão era me passar pelo particular que saía para vender e a dovação era a de verificar quantos os mesmos revendedores pediam pelo modelo igual ou semelhante. Fizemos nossa pesquisa em São Paulo e no Rio de Janeiro, só que na Cidade Maravilhosa usamos um Gol 1.3 1980 Marrou, que também era da Abril e estava com quilometragem mais elevada, 88 mil quilômetros. Nossa aventura começou no centro de São Paulo, em uma região conhecida como Boca, que concentrava o comércio de automóveis usados naquela época. Mal cheguei ao local, fui abordado por um corretor de carros, um tipo de profissional muito comum antigamente, que ficava nas esquinas oferecendo ajuda aos motoristas que queriam vender seus carros. O trabalho deles era levar o proprietário até as lojas e por isso recebiam a comissão caso o negócio fosse fechado. Na tabela de preços em cruzeiros de quatro rodas, o Del Rey Quatro Portas 1982 valia 1.750.000 cruzados, hoje R$ 75.289. Tendo o salário mínimo como referência, e o corretor, depois de uma rápida olhada, disse que conseguiríamos algo em torno de 1.500.000 cruzados, se vendêssemos para um de seus lojistas. Na primeira loja, o dono disse que pagaria 1.600.000 cruzados, se o Del Rey fosse duas portas, mas como era de quatro portas, sua oferta seria de 1.400.000 cruzados. Argumentei que na tabela de quatro rodas o preço era maior e ele disparou. A revisão não compra e nem vende carros. Já tenho esta loja há muito tempo e o cara que faz esta tabela nunca passou por aqui. Para mim, ele só anda é de metrô. Uma concessionária da Volkswagen ofereceu 1.750.000 cruzados na base da troca por um modelo de zero quilômetro. E isso nos incidiu a ir a um revelador autorizado forte, onde achávamos que receberíamos provavelmente um valor maior. Nesta concessionária forte, eu entrei dirigindo o Del Rey e o Vassão. Chegou em seguida a pé, deseando-se interessado em comprar um carro semelhante ao nosso. No momento em que o comprador da loja me explicou que o carro quatro portas era difícil de vender, pois o brasileiro só gosta de modelos duas portas, o que de fato acontecia na época. O vendedor, notando a resistência à dovação ao adquirir o modelo quatro portas, dizia que por ser um carro de luxo executivo, o Del Rey havia acabado com a má imagem do quatro portas no país. Outro fato engraçado foi quando eu entrei na loja da Avenida Santo Amaro, zona sul de São Paulo, e eu não sabia, o dono era simplesmente o síndico do prédio em que eu morava. Sem saber o que dizer, farei que estava vendendo o carro da editora Abril. Disse que esperava pegar um milhão e setecentos mil cruzados. Ele achou caro, mas me explicou que só trabalhava com os modelos da Alfa Romeo, por isso não se interessava. Só que, tão desavisado quanto eu, o vação entrou na mesma hora para simular a compra de um Del Rey, e o síndico, apesar de ter achado alto o valor que eu pedia, me chamou de lado e disse que iria tentar vender o carro para a vação por um milhão e oitocentos mil, ficando com cem mil de comissão. Fingindo que não conhecia o colega de redação, aceitei que ele desse uma volta comigo para experimentar o carro. Saímos de lá e nunca mais voltamos. Depois farei para o síndico que o negócio não foi fechado. Decidimos vender o carro, de fato, não pelo maior preço que conseguimos, mas para uma loja em que um dos sócios a oferecer um milhão e quatrocentos e cinquenta mil, deixou escapar que o carro tinha pouco tempo de uso para somar quase quarenta e dois mil quilômetros rodados. E que, por isso, teria que dar um tapa no odômetro. Eu fechei o negócio, hora depois o vação chegou tentando comprar o carro, mas o vendedor nem deixou que ele visse o Dara Ray. Disse que o modelo tinha acabado de entrar no estoque e que precisaria de um trato antes de ser posto a venda. O vação voltou na data combinada com o vendedor e notou que, além de mais bonito com a pintura polida, nosso Dara Ray estava com apenas onze mil duzentos e dezoito quilômetros rodados e custava dois milhões e duzentos e quenta mil cruzados, ou seja, cinquenta e cinco por cento a mais do valor pelo qual foi comprado. A essa altura do texto, você deve estar querendo saber o que aconteceu com o gol depois de vender o Dara Ray em São Paulo. E eu e o vação viajamos para o Rio de Janeiro com o VW nas primeiras lojas que visitamos. Os comerciantes não se interessavam pelo carro, mas depois conseguimos vender o gol de fato por setecentos mil em uma loja do bairro da Tijuca, da zona norte da cidade. Trinta minutos depois, o negócio fechado por mim, o vação entrou na revenda, falando que queria comprar um carro barato. Oferecendo uma opala, mas ele recusou. O dono da loja, então, disse que havia um gol acabado de chegar e convidou o repórter a entrar no fundo da loja, onde um funcionário mexia no painel do veículo. Ainda distante do carro, o comerciante gritou para o funcionário. Terminou de trocar a bateria? Diante da resposta afirmativa, o vendedor deixou o vação e terminar o carro com o zodômetro que já marcava 18.113 quilômetros. A loja carioca pediu apenas 150 mil cruzados a mais sobre o valor pago. Porém, quando o vação falou que achava a criometragem muito baixa para o ano e o estado de conservação daquele modelo, o dono da loja fez o seguinte comentário. Esse carro era de um diretor da Edith Corabril, sabe? Ele fica lá numa sala com ar-condicionado e sem fazer nada. Por isso, o carro não anda. Em qualquer ramo de atividade, sempre houve bons e maus profissionais. Naquela época, não era diferente. Com certeza, nem todas as lojas adulteravam os odômetros. Mas era um tempo em que a tecnologia tornava fácil esse tipo de fraude e a quilometragem baixa era importante porque os motores não duravam tanto quanto hoje em dia. Charles Arzanasco, jornalista e trabalhou nove anos como repórter da Quatro Horas, dez anos como assessor do piloto Ayrton Senna e vinte e cinco anos na Audi. É pessoal, bons e maus profissionais sempre existiram.